Hum, 2020 foi o ano da saudade. 2021, a gente espera que não seja, mas a gente continua perdendo grandes ídolos, atores, cantores, gente que marcou a minha vida e a sua vida. Essa é uma homenagem a anônimos e famosos, pessoas que partiram vítima da Covid-19. Conheça nesse vídeo 62 famosos que morreram vítima dessa doença, mas aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, bloco social começando. Amém. 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 Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avisa Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia